Esse painel, como eu falei, um painel que vai juntar dois temas importantes hoje, o apagão de tecnologia no mercado, então a gente está falando de, primeiro, formar novas pessoas, como hoje as empresas que estão indo para o mundo digital, entendendo que tecnologia é core, não é mais um aditivo ao seu negócio, porém, faltam pessoas, faltam vagas, e as vagas que tem não conseguem ser cobertas pelas pessoas, e também tem todo um cenário de como é que a gente forma pessoas dentro de um ambiente que, cada vez mais, não tem acesso a essas pessoas. Então, a gente juntou nesse painel ESG e tecnologia, ou seja, como é que a gente pode juntar a diversidade, juntar a formação de pessoas não capacitadas e não estão prontas para esse cenário, junto com uma grande empresa, junto com uma startup, e dentro desse cenário, discutir sobre o que a gente precisa fazer para formar novas pessoas em tecnologia. E para esse painel, a gente trouxe um grupo de pessoas incríveis, mas eu vou trazer aqui, para poder moderar esse painel, o Fabrício Campolina, um grande parceiro nosso, diretor de transformação da Johnson & Johnson. Fabrício, bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar com a gente, é sempre uma honra ter você com a gente aqui, e mais ainda nesse painel que você domina tanto as contas. Oi, Bruno, boa tarde a todos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, parabenizo aí a Distrito por mais essa iniciativa fundamental aí para o nosso mercado, e vamos falar sobre esse tema, acho que quando a gente fala de ecossistema, ecossistema nada mais é do que a gente criar um ambiente para encontrar demanda e oferta, e no caso, especificamente, quando a gente fala de ESG, a gente pode aproveitar esse tipo de estrutura para resolver vários problemas sociais que a gente tem no nosso país. Então, um grande prazer estar aqui com você, Bruno. Bom, o painel é seu, querido. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Bruno. Primeiro, seja super bem-vinda, Juliana. É um prazer, a gente está fazendo bastante coisas juntos com a mestra, muito bom ter você aqui conosco. Aproveito para dar também as boas-vindas à Bruna, ao Leandro, sejam super bem-vindos aí ao nosso painel. Pessoal, vocês estão em mútuo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Oi, Rolando. Bom, como o meu Bruno adiantou, a gente tem um painel super rico e diverso aqui, e acho que a gente já poderia começar o nosso bate-papo. E aí, para começar o nosso bate-papo, queria fazer uma pergunta para a Bruna. Bruna, você é uma líder entre um dos grandes grupos de educação do nosso país. E queria ouvir um pouquinho de você, qual que é a visão da instituição que você representa, a sua visão sobre qual que é o papel da educação e da criação de oportunidades para a gente garantir que pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade possam atingir o seu potencial no nosso país. Então, queria ouvir um pouquinho de você, Bruna. Se você puder começar aí o nosso bate-papo. Boa. O difícil vai ser falar um pouquinho sobre isso, né? Eu faço parte da Edux, uma holding dos maiores grupos de educação do país. Das nossas marcas, Estácio, IBMEC e Wyden são as mais conhecidas. E assim, eu acredito que o papel da educação é fundamental e um dos mais importantes para esse movimento. Hoje, eu represento algumas instituições de ensino superior. E o ensino superior ainda é uma grande alavanca para a entrada no mercado de trabalho. O diploma tem um valor gigante e é uma porta de preparação de pessoas que estão saindo do ensino médio em diversas áreas do conhecimento para se inserir, sair de uma situação e ir para uma melhor. Até quando a gente olha a base de alunos que a gente tem, o grande objetivo das pessoas que entram em uma instituição como as nossas é de conseguir um salário melhor, de arrumar um emprego melhor, de ser inserido no mercado de trabalho. E é muito gostoso que no dia a dia a gente consegue escutar muita história de aluno que realmente entrou, estudou, se formou e conseguiu sair de uma situação de vulnerabilidade, se posicionar no mercado, ter uma situação melhor. E aí, quando eu olho para o nosso modelo de negócio da empresa e o que a gente representa, a gente fez uma revolução no ensino superior. Porque antes, quando a gente tinha muitas unidades presenciais, o ensino ficava muito fechado àquelas pessoas que estavam fisicamente próximas a uma dessas instituições. Quando a gente amplia o ensino digital, em que eu consigo levar o ensino superior para cidades de 30, 20, 10 mil habitantes, a gente está dando acesso e educação a pessoas que antes não tinham. Então, eu acho que essa é uma das principais revoluções que tem sido intensificada nos últimos anos e que a tecnologia tem facilitado e feito a diferença. Então, eu acho que esse é o principal passo, assim, né? De fazer a educação realmente alcance de todas as pessoas. E aí, eu acho que um papel que a gente tem como instituição, mais do que levar à educação, é garantir que seja um ensino de qualidade. Isso tem sido um dos grandes objetivos da empresa, de cada vez melhorar a qualidade do que a gente está entregando, das pessoas que a gente está formando, e garantir que todo mundo que sai daqui realmente esteja preparado para o mercado de trabalho, né? Então, o potencial da educação, para mim, não tem como pensar o futuro das pessoas ou de tirar pessoas de uma situação de vulnerabilidade sem a educação ser uma das principais alavancas. Excelente, Bruna. E eu gostei muito do ponto que você destacou, que é em relação à democratização desse acesso à educação através da educação à distância. E aí, eu acho que o grande desafio fica sendo muito mais acesso à internet para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu não sei se vocês têm alguma iniciativa específica para ajudar a superar esse desafio, porque, infelizmente, a internet não é tão presente em todos os locais do nosso país. Vocês têm alguma coisa específica para ajudar a superar essa barreira? Bom ponto. Tem duas coisas, né? Em toda cidade que a gente tem um polo de AD, ou toda cidade que o nosso ensino digital está presente, existe um polo de AD em que a gente oferta computadores, acesso à internet, e a mínima infraestrutura ou a infraestrutura necessária para os alunos conseguirem estudar, mesmo que eles não tenham internet em casa. Então, essa é uma prática número um. A segunda é que a gente viu que, poxa, não só indo no polo, a pessoa pode estudar. O aluno, hoje em dia, ele tem acesso ao conteúdo na palma da mão, pelo celular, pelos nossos aplicativos. Então, a gente tem investido forte também no que a gente chama de internet patrocinada, que é a gente pagar a banda da internet, em cidades, obviamente, que tem 3G e 4G, mas hoje em dia, praticamente todas, para que o aluno consiga estudar sem que ele tenha que pagar pelo acesso à internet. Então, essas têm sido duas grandes iniciativas, assim, que garantem que, mesmo sem infraestrutura básica em casa, as pessoas tenham acesso à educação. Não, não, eu adorei. As duas, os dois exemplos da gente estar atualmente com uma iniciativa até junto à Mestra, que um dos desafios que a gente encontrou foi esse, e a gente não tem condições de criar polos, talvez a gente possa até imaginar como compartilhar, talvez, esses polos para iniciativas de inclusão social no futuro, mas a gente tem pago também a internet para alguns jovens. E, Juliana, aproveitando, você que é uma líder dentro da Mestra, responsável por toda a parte de recursos humanos, na sua visão, como que a pandemia impactou a inclusão dos jovens no mercado de trabalho e também como as edtechs, que receberam mais de 300 milhões de dólares de investimentos só nesse primeiro semestre, podem ajudar aí nessa inclusão? Legal, Fabrício. Primeiramente, agradeço aí pelo convite, me sinto honrada que está no meio de tanta gente boa nesse evento sensacional. Eu acho assim, responder a tua pergunta, realmente, assim, o impacto é bastante significativo, né? Não é novidade, acho que isso vem até antes de pandemia, a gente tem todo um histórico aí de, nessa questão de inclusão de jovens, né? Pessoas no mercado, no contexto, né? De trabalho como um todo. E aí a pandemia veio para justamente, enfim, deixar tudo mais evidente, né? Eu acho que, falar de tamanho, assim, de número, a gente está em uma média de 47 milhões de jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos. Então, é uma fatia inconsiderável, pensando na população brasileira, né? Como um todo, então, os jovens foram realmente impactados, aí a gente fala de uma fatia que sofreu bastante impacto social e econômico mesmo, né? Então, eu acho, assim, que não dá para falar de mercado de trabalho sem a gente falar de educação, né? Os dois assuntos aí caminham muito juntos, e acho que muito da nossa missão está em construir essas pontes, né? Como que a gente, de fato, traz o ensino de qualidade, ao mesmo tempo, alinhado com o que as corporações, elas estão buscando, né? Com o que as inovações estão exigindo, né? Das pessoas, olhando lá na ponta, né? O Tiago Matos comentou aqui muito sobre o futuro. Mas eu acho que isso é o que tem acontecido, então, de dificuldade, assim, acho que todos nós cientes aí da dificuldade de adaptação aí rápida pós-pandemia ao ensino remoto, né? E, enfim, você falou de conectividade, a gente fala de adaptação, teve gente, assim, que adaptou super rápido, que já estava até acostumado com o ensino remoto, outros nem tanto levaram tempo, e tem essa grande parte, inclusive, dos brasileiros que não têm acesso à internet, ou não têm recurso, né? Para conectar, não conseguiria participar desse evento aqui de hoje, né? Nem laptop, nem celular, nem nada. Então, o que a gente pode fazer, né? Para a gente conseguir solucionar esse problema, que é um problema realmente sistêmico e complexo, não só da educação, mas do acesso. Então, eu acho que as startups, as edtechs, vêm para trazer uma força diferente para tudo isso, né? E, de certa forma, acho que esse número aí de investimento, né? 300 milhões de dólares, né? Que é um número significativo. Os investidores enxergaram, né? Realmente um grande problema, né? Para isso. E também com esse grande problema, essa grande oportunidade, não só de resolver o problema, né? Mas acho que de monetizar, né? De ter retorno dos investimentos nesse quesito. Então, eu acho que as edtechs vêm para trazer essa força, mas o que eu sinto, assim, que além dessa parte monetária, né? Que é super importante de investimento e tal, eu acho que a gente precisa realmente fazer um esforço para o esforço coletivo, né? Que o problema, ele é muito maior do que a gente pode imaginar, assim, né? O sistema da educação, então... E eu acho que é isso que o distrito levanta muito, essa bandeira da inovação aberta e tal. Então, eu acredito que dessa forma só que a gente vai conseguir realmente trazer soluções aí de forma mais breve para o que a gente está buscando. Que não é só essa questão da pandemia, né? Não é só a questão da inclusão, não é só a questão do mercado de trabalho em si, mas eu acredito que é um contexto muito mais amplo aí que a gente precisa estar junto nessa para fazer. A gente sabe que muita solução, a gente, às vezes, nem demanda dinheiro, né? Não é investimento que precisa. Precisa de gente boa, precisa do esforço coletivo, precisa da colaboração. Então, eu acho que esses investimentos aí são excelentes. A gente precisa de muito mais, de 300 milhões, bilhões e muito mais para a gente poder resolver o nosso problema. Mas, num contexto geral, a gente precisa muito se unir aí, estar junto nessa jornada. E é isso que a Mestra faz. Excelente, Irina. E acho que uma reflexão que eu adoro trazer é que a gente tem 30% dos jovens hoje desempregados no nosso país. E a gente vai para algumas áreas com uma carência muito grande de mão de obra especializada. E, muitas vezes, essa mão de obra não é uma mão de obra que necessita de um custo superior. Então, acho que, por um lado, é importante a gente reconhecer da importância dos custos técnicos, como, por exemplo, desenvolvimento de sistemas, como, por exemplo, técnico em enfermagem, que você, através de uma EdTech, que possa oferecer um curso em cinco meses, seis meses, você forma um programador, às vezes, em dois anos, um técnico em enfermagem ou um ano auxiliar em enfermagem, e você resgata esses jovens e resolve um problema também de capacitação de mão de obra no nosso mercado. Então, sem dúvida alguma, é um problema lindo que as EdTechs estão aí para resolver e, por isso, que os investimentos vêm. Porque, realmente, o propósito é muito importante e o nosso país precisa. E agora, Leandro, eu adorei uma entrevista que você deu para a Época Notícias, e nessa entrevista você destacou que, mais do que prever, é preciso ser ágil para se adaptar às mudanças. E, mais do que nunca, eu acho que essa visão é atual e que todas as organizações e as pessoas precisam se adequar a ela. Como que você pensa que a gente pode democratizar essa competência em se adaptar às mudanças através das EdTechs? Olha, prazer estar aqui com vocês. Super legal o papo, os insights que já rolaram aqui. Olha, eu acho que, assim, sobre a questão de agilidade, nada melhor para ser ágil do que, de certa forma, uma situação como a que a gente está vivendo. Então, eu acho que a situação acaba, de certa forma, mudando muito dos padrões que a gente vinha nutrindo como os melhores processos, o que a gente considerava que eram os melhores padrões. E quando se trata especificamente de educação e recrutamento, para pegar a educação e mercado de trabalho, o que eu acompanhei com a Terra no último ano e meio foi uma mudança completa. Eu acredito em todos os padrões sobre como as empresas olham tanto para recrutamento de pessoas, para capacitação de pessoas e retenção de pessoas, sendo que educação está no centro desses três elementos, né? Então, é muito legal ver, por exemplo, casos, um caso que a gente tem, por exemplo, com a XP, que eles fizeram um modelo em que eles estão contratando pessoas para um cargo de business analyst, que na prática é uma junção de cientistas de dados com análise de dados, né? Foco especificamente no mercado financeiro. E eles contrataram essas pessoas sem experiência nessas áreas. E elas vão estudar, depois de já empregadas, com a Terra, ao longo de nove meses, quase com parte do onboarding delas, para se capacitarem nisso. Então, olha a inversão do modelo, né? No lugar do que é contratar uma pessoa que está pronta, né? No modelo mais meritocrático, né? Que venha dessa escola meritocrática, né? De, não, pô, queremos a melhor pessoa aqui, né? Independente de como for, etc. Para um paradigma de, não, a gente quer as pessoas com maior potencial para aprender, as pessoas que podem trazer mais diversidade para a organização, podem trazer mais pluralidade de pensamento, e que a gente ofereça, uma vez elas já empregadas e recebendo um salário, a oportunidade delas aprenderem e se capacitarem num campo como ciências de dados ou análise de dados. Então, isso é só um exemplo de alguns que a gente tem, que provavelmente a Juliana tem também, a Bruna, de como a educação, no final, está no centro desse processo. E quando se trata de agilidade, agilidade para tomar decisão sobre como capacitar, como contratar, quem contratar, né? Quais são os critérios necessários? Eu acho que as edtechs, de certa forma, elas estão ajudando muito as empresas a refletirem e a mudarem os seus padrões para garantir que elas consigam se tornarem mais plurais e mais diversas e eu acho que mais prontas, no final, para os desafios que a tecnologia vem trazendo para todos os negócios. Muito bom, Leandro. E adorei esse exemplo que você trouxe da XP e refletindo um pouquinho sobre ele, né? Primeiro, só um comentário. Você fala de business analyst, que é como se fosse, talvez, uma função que é novidade para algumas empresas, mas eu recordo nosso formato de ciência da computação já há bastante tempo, em 1998, eu tinha essa função dentro de uma empresa e as coisas, às vezes, são cíclicas. Isso foi na primeira bolha da internet lá em 2000, mas, enfim, voltando... Assim como programadores existem há 60 anos, né? Isso. E, no entanto, continua o déficit até agora, né? Não, sem dúvida, só aumenta pela necessidade, mas o ponto que eu queria falar para você, né? Você pega uma iniciativa dessa, sensacional, que você está descrevendo, que promove diversidade, dá oportunidade na XP com o apoio da Terra, mas como que você faz com que, às vezes, o jovem, que ele não acredita que aquilo é para ele, né? A gente está tendo... Eu vou até dar um depoimento aqui. A gente está fazendo um programa junto com a Mestra, que a gente chama de Mil Deves, a gente está trazendo, formando 80 jovens, atualmente, e junto com a Distrito aí, em desenvolvimento, e um dos jovens virou e falou que, antes dele ver esse programa, tudo que ele ouvia, né? Da família dele, dos amigos dele, era que as corporações só queriam sugar até a última gota de sangue dele e depois jogar ele fora. E que ele tinha já arriscado da vida dele trabalhar para uma grande empresa. Provavelmente, isso é baseado em experiências passadas, ou... Meu ponto é, como que você acredita que... Você faz um programa bacana desse com a XP, apoiado pelo Tera, que a gente pode vencer esses paradigmas que tem? E vocês estão tendo alguma dificuldade nesse sentido? Olha, no nosso caso, a nossa experiência, na verdade, mostra que, no final, as pessoas estão ávidas por oportunidades, assim, né? Então, e eu acho que algumas... Eu acho que as empresas têm um papel fundamental nesse processo para aumentar as oportunidades. Então, programas esses, como vocês estão fazendo e como vários outros estão acontecendo no mercado, para mim, é um grande sinal de que, assim, se as empresas não entrarem no jogo para aumentar as oportunidades para as pessoas, essas oportunidades não vão acontecer naturalmente. E eu acho que, claro, assim, no final, elas têm um interesse muito grande, né? que tenhamos mais jovens qualificados, né? Mais pessoas qualificadas. Então, nada mais justo também que elas entrem no jogo mesmo, né? Skin in the game, né? Então, que elas apostem, né? Tomem um risco, né? De processos como esse. E, na nossa experiência, uma vez que o jovem entra, até como exemplo que você trouxe, Fabrício, na verdade, é um mundo que se abre que, às vezes, eles não tinham a noção que existia, né? Então, tem uma diferença muito grande entre você, às vezes, olhar para um determinado contexto e olhar para notícias ou escutar coisas e achar que aquele mundo não é um mundo que te pertence, né? E como, ao ampliar as oportunidades e ao colocar pessoas nesse lugar, elas mudam rapidamente a visão delas e falam, não, eu posso pertencer a esse mundo, né? Esse mundo pode ser meu também. E uma das coisas que a gente fez na Terra, que, de certa forma, algumas hashtags que estão trazendo, mas que eu acho que é uma inovação fantástica, é um modelo de acordo de compartilhamento de renda, né? Que é um modelo em que o jovem, ele não paga o curso de forma adiantada, né? E ele só vai pagar quando e se ele estiver empregado depois de cursar com uma renda mínima de 3.500 reais e ele vai pagando isso ao longo de cinco anos um percentual da renda dele. Se a qualquer momento ele perder esse emprego, ele não paga, isso não é uma dívida, né? Que ele contraiu. Ele só paga de fato se ele estiver gerando renda. Por isso que chama acordo de compartilhamento de renda. E num desses, uma das pessoas que se beneficiou desse modelo foi um jovem de Belo Horizonte que quando ele se inscreveu para cursar ciência de dados na Terra, ele era faxineiro da rede pública de Belo Horizonte. E quando terminou o curso empregado como estagiário na Loft. Então você pensa que, poxa, é uma pessoa que com certeza ela não achava que aquele mundo era para ela, né? Mas faltava, às vezes, alguma inovação no modelo de negócio, na forma, que desse para ele a possibilidade de tentar, de acreditar que fosse possível. Então eu sou particularmente, acho que as pessoas têm potencial infinito e que às vezes acho que a gente só não achou a forma de ampliar o acesso para que essas pessoas acreditem que esses espaços que a gente convive, né? De forma tão natural, que é nosso, assim, que também possa ser dela, sabe? Não, excelente. Acho que é um círculo virtuoso que a gente precisa criar, né? Quanto mais casos e sucessos tiver, mais esses casos vão inspirar outros jovens ao seu redor. E, Bruna, aproveitando, né, mais ou menos o gancho que a gente está conversando, na sua visão, quais são as áreas que têm maior demanda não atendida por mão de obra e como que a inovação, como, por exemplo, esse modelo que o Leandro acabou de comentar pode ajudar a mudar essa situação? Bom, eu vou falar, primeiro, eu acho um pouco uma não tão óbvia da tudo que a gente falou, que eu acho que saúde tem muito espaço ainda, principalmente quando a gente vai para cidades pequenas em que médicos normalmente não têm interesses, mas não limitado a médico, né? Enfermeiros e outros profissionais, acho que a gente tem muito espaço. E quando a gente começa a utilizar a tecnologia embarcada na educação, eu começo a aumentar muito as possibilidades de não precisar de uma prática, né? De ter um acesso a um laboratório virtual, de começar a fazer alguns tipos de simulação, de simular um próprio atendimento e formar um profissional que vivenciou experiências muito próximas das reais, sem necessariamente estar lidando com outra pessoa no seu dia a dia, né? Então, eu acho que o que a educação em saúde tem avançado é incrível, assim, e vale muito a pena olhar, tem muita edtech também no mercado nessa linha. E segundo, e não menos óbvio, eu não posso deixar de falar, tanto pelo ponto de vista da empresa e porque eu mesmo sofro dessa dor, é a formação em tecnologia, né? Quando a gente fala de programadores inolibitados lá, né? Também, programadores, arquitetos, designers, agilistas, a gente falou um pouco de agilidade, agilidade virou a palavra da vez e na mesma época os agilistas sumiram do mercado. Tem muita oportunidade. E aí, como eu vejo a inovação trabalhando nisso, é também a gente pensando em novas maneiras de prover o conteúdo a pouca lugar, de trazer um conteúdo mais interativo, de trazer um conteúdo que tenha práticas durante a formação, de trazer um pouco de gamificação. Quando a gente fala de programação, hoje em dia tem vários games, jogos, startups focadas em crianças, que elas começam a brincar e vão aprendendo a codificar desde cedo, estimulando o mercado. Então, eu acho que tanto que tudo que nós já falamos aqui de modelos de negócios, eu acho que é um caminho. A gente falou aqui também, e eu gostei muito do que o Leandro falou, de pagar depois que se formar, né? Eu acho que aí tem uma oportunidade gigante, mas que ainda é difícil de escalar. Então, talvez a gente conseguir um modelo de negócio que escale esse tipo de business também. Tem um espaço gigante para começar a entrar cada vez mais no mercado e formar mais pessoas. muita oportunidade e vamos formar mais gente de tecnologia que a gente está precisando. Que bom, vamos. E aí, falando de formar mais gente em tecnologia, vou convidar a Juliana a contar um pouquinho como é que está a nossa experiência com o Mildevs Talento para a Saúde, que é um ecossistema que a gente montou junto com a Mestra, com a Distrito, e que a primeira turma com 80 jovens já está na metade do curso. Você quer contar um pouquinho dessa experiência, o que a gente tem aprendido com ela e como ela pode inspirar outras iniciativas parecidas? Com certeza, Fabrício. É um prazer falar desse projeto que a gente tem tanto carinho. Esse projeto nasceu com a exclusiva intenção e propósito de incluir pessoas no mundo digital, mas mais especificamente na tecnologia em si. Então, a gente enxergou essa grande oportunidade de dar acesso para jovens que estão em algum nível de vulnerabilidade social, atendendo a agenda de diversidade e inclusão, tendo esse cuidado, esse olhar para o recorte nessa inclusão. e eu estou junto com o time e conduzindo esse projeto aí. Então, como o Fabrício falou, são 80 jovens e o nome dele, o nome do projeto é Talentos para o Bem. A gente tem o objetivo de capacitar de chegar a mil jovens inclusos, formados e inclusos no mercado de trabalho. e tem sido incrível, na verdade, a gente tem tido depoimentos, a gente puxa muito dos aprendizes, o protagonismo e o feedback deles, então, a gente tem tido muitos depoimentos bastante emocionantes, porque a gente realmente, quando a gente vê que a gente tem esse poder de poder dar esse acesso e realmente ver vida sendo transformada, realidades sendo transformadas, assim, né, isso é muito gratificante, eu acho que é isso que impulsiona muito o nosso esforço aqui no dia a dia, que não é fácil, né, bastante trabalhoso, mas gratificante, né. Então, só para contar um pouquinho de como que funcionou e muito no contexto como a mestra acredita da jornada, a gente chama de jornada mestra, é a inteligência de atração, de seleção, a gente ter as pessoas certas para o ambiente de aprendizagem. Então, foi todo um cuidado, foram muitas discussões, para a gente, né, antes, no pré-programa, antes de embarcar esses jovens para dentro do programa, nós tivéssemos pessoas que realmente iriam estar nessa jornada de inclusão e não seriam inclusas no programa e talvez exclusas, né, consequentemente, ou por falta de afinidade com a área de tecnologia ou por dificuldade mesmo, ou por, enfim. Então, a gente abriu para todos, né, o processo seletivo e a gente se preocupou na divulgação em canais diversos aí para que a gente pudesse ter um número maior de pessoas diversas aí para dentro do funil. Foram 794, anotei aqui, pegar os números aqui, 794 jovens inscritos, 200, né, que foram para a dinâmica da Johnson & Johnson, então, eles tiveram essa oportunidade de passar pela experiência com o time de trainee da Johnson na dinâmica de, como se fosse a dinâmica de estágio trainee, né, da Johnson e nós selecionamos 80, né, então, estamos seguindo com esse número de jovens aí até dezembro, né, e como eu falei, o programa tem esse intuito 100% de inclusão e Johnson & Johnson vem com essa iniciativa, assim, patrocinando realmente esses jovens, né, acho que é importante dizer que a Johnson vem patrocinando esse e a gente está com uma média de metade deles a gente já tem oportunidade, né, empresas que vieram, né, para, se interessaram por esse programa e abraçaram essa causa como padrinhos, né, desses jovens, o que a gente entende que é muito importante eles serem apadrinhados, eles serem mentorados, e eles também assumiram o compromisso de incluí-los aí, de dar a oportunidade de pelo menos três meses de trabalho, né, com o intuito, obviamente, de ter esse profissional aí embarcado na carreira da tecnologia dentro dessas empresas aí, então, vou fazer assim, se você me permite, Fabrício, e distrito um pouquinho, um pouquinho de merche aí para dizer que esse programa é gratuito, assim, as empresas que estão se envolvidas, a gente pede compromisso só delas para estar junto nesse propósito, nessa visão, mas a gente tem ainda alguns jovens para ser apadrinhados, então, se você, empresa, tem esse interesse de conhecer o programa, ou tem interesse, realmente, ou tem essa demanda, né, de contratação, pode nos procurar, procurar o distrito, porque a gente quer chegar em dezembro com esses 80 jovens realmente embarcados aí na carreira, e até aqui a gente tem tido bastante sucesso. Excelente, Juliana. Convidamos aí quem quiser, são 40 jovens aí se formando em Python, que com certeza vão poder contribuir aí para o sucesso dessas empresas. E aí a gente vai ver outras turmas, né, Fabrício? A ideia é a gente formar mil, então a gente tem uma jornada aí pela frente que a gente está disposta para seguir e formar novas turmas, novas tecnologias, enfim, a gente está capacitando esse pessoal em Python. Perfeito. Pessoal, a gente precisa ir para o encerramento aqui, eu vou pedir para cada um dar a sua mensagem final, começando pelo Leandro, se eu puder dar uma mensagem de um minuto aí para quem está nos assistindo. Ah, legal, foi um prazer, ficaria mais tempo aqui discutindo, adoro esse tema, adoramos todos que estamos aqui, mas foi ótimo e eu acho que no final, assim, pensando no distrito e na força de grandes empresas e de inovação aberta, realmente é, eu acho que o tamanho do desafio é um desafio numa escala global, que com certeza para a gente resolver, a Terra não resolve sozinho, a Mestra não resolve, a Edux, por maior que seja, não resolve, é realmente um desafio muito coletivo e eu acho que o papel das empresas é investir, mudar os seus processos, repensar os seus processos, acreditar nessas parcerias, é fundamental para aumentar impacto e acesso mesmo. então, fico na torcida para que daqui para frente, que aqui tem um pontapé inclusive de outras empresas que estão assistindo para replicar modelos como o que vocês estão fazendo e que a gente possa cada vez mais trazer jovens para o mundo de tecnologia e assim transformar, na verdade, não a vida deles, porque na verdade quando a gente muda a vida de um jovem, a gente muda a vida de gerações, das próximas gerações, é muito maior do que a vida apenas dele, então, acho que isso que é o bacana do trabalho também. Excelente, Leandro. Bruna, quer mandar sua mensagem final? Bom, acho que foi muito legal bater um papo aqui com vocês, eu já estou louca para falar com todo mundo offline, ver como a gente consegue juntar essas iniciativas aí para melhorar a formação de pessoas no mercado e é isso, gente, obrigada pelo convite, foi um ótimo papo aqui. Excelente, e Juliana? Só agradecer também pelo tempo aqui, conhecer vocês, também vou conectar offline, eu acho que o Leandro falou muito do esforço, eu falei também do esforço coletivo, gente, vamos junto, nós acreditamos aqui que a tecnologia é uma ferramenta altamente transformadora, não só para negócios, mas para a inclusão de pessoas, então, a gente precisa estar junto nessa, quem tiver interesse aí, vamos conectar offline. Excelente, pessoal, agradeço a discussão super rica, no final das contas, nós estamos trabalhando todos em torno do mesmo propósito, e contra o grande desafio que é esses 14 milhões de desempregados e as centenas de milhares de vagas que não estão sendo preenchidas. Queria agradecer de novo ao Bruno, ao Gustavo, pela oportunidade e desejar um excelente painel para todos. Abertura e o Gustavo